Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando, utilizando esse material aí, que é uma prancha que foi quebrada no meio. Então é uma novidade aí do canal, que é a primeira vez que eu trabalho com ele. Normalmente a gente utiliza isopor, que é bem mais fácil de encontrar, bem mais barato tudo. Para mim, no caso que moro em litoral, trabalho com surf, então às vezes essas pranchas acabam quebrando e acaba que não tem mais utilidade, não tem como mais colar. Então ela está sendo reutilizada aí. Então eu vou colocar, fazer as bases do meu diorama com ela. Então o primeiro teste aí vai ser fazer uma base para o Wolverine, que eu já tinha feito. Eu tinha feito uma base antes, como era ele saindo ali da cápsula, mas eu achei que ficou muito poluído, muita informação e acabou que eu fuscou um pouco ali a a a escultura do Wolverine. Então eu tenho que fazer aquela né, aquela parte da cena ali que eles estão, é que muita gente faz né, que é ele na pedra né, com neve e tudo mais. Então eu resolvi utilizar esse material e gostei bastante de trabalhar com ele. Então fica a dica aí para quem mora em litoral, para quem tem essa facilidade aí, de encontrar a prancha velha, que é bem legal de trabalhar. Então ajusta bem, aceita bem a resina né, resina de poliéster. Então dá para fazer várias coisas aí com ele aí. Então o próximo vídeo vai ser utilizando, então eu vou usar resina também e vou estar dando algumas dicas. Aí o resto é como eu sempre faço mesmo né, utilizando ali o rejunte né, a água com cola, dando pigmento ali, jogando tinta ali para deixar no tom. Aí vou cobrir ali a base né, para dar aquele, ficar mais, com efeito mais natural né, de pedra ali e tal. Aí no caso ficou um pouco aguada né, essa massa que eu fiz né, poderia ter deixado ela um pouquinho mais seca. Depois eu consegui corrigir, então fica uma dica aí para quem quer fazer rocha, deixar ela amassa um pouquinho mais seca. Aí eu estou colocando as pedrinhas, como nos outros dioramas que eu faço né, como já tem cola então, e o rejunte acaba segurando, colando né, essas pedras para ficar ali um pouco mais natural. Agora eu estou aí fazendo a tinta né, que eu vou, é sempre colar um pouco cola porque, para deixar bem reforçado ali né, não tem problema de ficar lascando tudo, então a cola, ela ajuda bastante a ficar, aquela camada de tinta né, quando você for trabalhar a tinta ali, mais reforçado. Então eu estou colocando ele marrom, vou colocar um preto ali para dar uma escurecida, para impregnar. Aí vocês já estão achando, ah vai ficar um pouco claro, não tem problema, porque depois ela vai escurecer na base. Então eu vou já jogar aí. Mas voltando lá galera, é bem legal esse material, a jóia. Agora eu vou fazer aqui um diorama né, o próximo é um diorama ali do Hot Wheels. Então eu vou utilizar, espero que fique legal, espero que vocês gostem aí. Então já se inscreva no canal, para não perder essa novidade, já comenta aí, e vambora. Então ali você vê, ah, como é que ela já escureceu, ela escureceu né, ficou num tom, aí eu estou jogando um branco, só para marcar ali um Dye Blush né, marcar as pedras. E depois eu vou fazer ali a parte da neve ali, com o bicarbonato e a cola. Então ela ficou bem ali, harmônico ali, as pedras. Ficou bem legal, gostei muito mesmo do efeito. Eu fiz a mesma com o Cavaleiro Fantasma, então foi ali que eu decidi fazer, porque é o resto utilizando bem esse material, que eu tenho bastante material né, dessas pranchas, e ficou bem legal. Aí eu estou fazendo né, a neve, então é o bicarbonato com a cola, e já vou ali despejar em cima, para fazer aquele efeito ali da neve né, o Wolverine também pisando em cima da neve ali, com algumas marcas de sangue né, com um vitral. Então tá aí o efeito. Então, essa é a base do Wolverine ali. Aí eu estou borrifando né, a água com cola, a água com cola, para jogar ali um pouquinho mais de bicarbonato ali, só o pó do bicarbonato né, para dar uma uma textura diferente. E depois é, deixar secar, e é isso aí. Beleza pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, aí a tampinha de paçoca como eu sempre gosto, encaixou perfeito ali, ficou uma base bem leve. Então tá aí o meu bolo com glacê, o pessoal está falando que é um bolo né, parece um bolo de chocolate com glacê. Então tá aí. Beleza galera, espero que vocês gostem do vídeo, fiquem aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários aí. Um grande abraço, tamo junto, valeu! Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí da base que eu fiz né. Vou fazer lá, vou fazer o máximo possível, mais orgânica, mesmo esqueminha que eu sempre faço né. Tirar aqui, então ficou bem levinha, aqui é macho leve, então aceitou bem a base, então vai encaixar, fica pronto com a base aqui. E a base antiga era essa, para quem não viu, para apresentar mesmo esse material né, de prancha, que eu nunca tinha usado. Então, para quem mora aí, ou para quem tem acesso a esse tipo de material, reciclar, então ele ajuda bem. Eu gostei de trabalhar um pouco mais, pelo menos eu me adaptei melhor com ele do que com isopor, isopor eu nunca gostei muito de trabalhar, mas às vezes é preciso né, então, mas tá aí, tá bom? Essa foi a ideia do vídeo e no próximo vídeo vai ser um diorama aí do Hot Wheels. Beleza? Tamo junto gente, muito obrigado, se inscreva no canal, dá aquela força aí, dá aquele like lá e vamos que vamos! Valeu! Fique com o vídeo aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí